Oi gente, vamos desenhar comigo? E pra começar o desenho, comecei a fazer um círculo aí, fiz umas marcações aí pra fazer o nariz, o olho, boca. Comecei a fazer o nariz, tudo muito simples, gente. Comecei a fazer o nariz, agora estou aí no olho. Fiz aí normal, quando você faz o olho normal. Deixei um pontinho branco aí, em branco, pra ser os pontinhos de luz, né, dos olhos. Depois parti pra sobrancelha, pintei ela toda, depois fui fazendo alguns risquinhos aí com o nariz, pra ser os pelos da sobrancelha. Depois fui pra orelha, que eu tenho um pouco de dificuldade pra fazer a orelha também, mas consegui fazer aí do meu jeito. Depois eu fui pro cabelo, o cabelo dela quis fazer um cabelo mais curto. Esse desenho foi rápido, quis fazer rápido esse desenho. Aí, isso aí foi o resultado, gente. Espero que tenham gostado.